Fala aí galera, eu sou o Renato Materani e pra vocês aí de Fortaleza, tá chegando um fim de semana muito especial Pela primeira vez eu vou fazer três palestras na mesma cidade, em três lugares diferentes Cada lugar uma palestra diferente, hein pessoal? Então se você for em uma, não perca as outras duas, porque serão assuntos diferentes em cada uma delas Então pessoal, dia 10 de dezembro, sexta-feira, a partir das 18 horas, começam as palestras Lá na Animale Rio Mar A minha palestra tá programada pra ser em torno aí das 8 horas da noite Vou falar sobre aquarismo jumbo, um geralzão Do que você precisa saber pra entrar no hobby, pra ser um aquarista jumbo Sem ter grandes dores de cabeça Dia 12 de dezembro, sábado, eu vou estar na Império do Aquarismo A palestra tá prevista pra começar em torno aí das 15 horas Será sobre compatibilidade de fauna Como você escolher os peixes pra colocar no seu aquário de jumbos E ter menos dor de cabeça, né? Porque juntar jumbo não é uma coisa tão simples como pode parecer E no domingo, dia 12, vou fazer a última palestra Lá no encontro do grupo Aquarismo Maracanau Em parceria com o Different Group of Fishes Dando uma palestra falando sobre alimentação, quarentena E uma palinha sobre filtragem Então pessoal, não percam Três palestras inéditas aí pra Fortaleza Cada uma num dia Cada uma com um tema diferente E que acabam se completando sobre aquarismo jumbo A gente se vê aí em Fortaleza A gente se vê aí em Fortaleza